Te amo, Júlio César do Santo Você não tem coragem de fazer um vídeo igual a esse? Você tem? Pra você que não me conhece, meu nome é Jorge, mas vamos direto ao assunto Tenha certeza que você, como criador de conteúdo, seja lá em qual for a plataforma, incluindo essa youtuber Se você não está preparado para ler comentários em seu vídeo desfavorável à sua postagem Você está na praia errada, você tem que parar Mas nesse vídeo eu quero falar sobre esse assunto, sobre o fã clube do Pastor Júlio César Volto em 3 segundos Apresentamos a partir de agora Te amo, Júlio César do Santo Pastor abençoado por Deus Quando a Cássia Santos falou que ama o Pastor Júlio César Se por acaso essa Cássia Santos fosse uma cantora famosa Será que você, mulher, fofoqueira, que está chamando Jorge de fofoqueira Você ia aplaudir, ia falar Tá vendo aí, Pastor Júlio César, tem uma serva de Deus te amando Mas como a menina não é nenhuma milionária, não está famosa Aí você vem para ofender a moça chamando ela de Jezabel Aí você já está acostumado a bombardeio de tantos vídeos do homem que você ama Mas não tem coragem de dizer igual a Cássia disse Você não tem coragem de fazer um vídeo igual a esse? Você tem? Você tem coragem? Você não tem, porque você fica com medo do que vão pensar Então a menina fez a declaração de amor e um montão de gente fica pisando na moça? Preste atenção, rapaz Ai Jorge, você está ficando velho e fofoqueiro O que é fofoca? Fofoca é alguma coisa que você traz com acréscimo de mentiras em cima do assunto Por acaso, quando eu postei o vídeo da Cássia Santos Eu falei que ela dormiu com ele? Eu falei que ela teve um caso de amor com ele? Isso é fofoca! Porque eu estaria falando acima do que a Cássia me enviou Certo ou errado? Sim ou não? Então vamos ser mais um pouquinho inteligentes Agora, quanto a comentário, faça da forma que você quiser Mas é muito pobre, é muito sem noção alguém fazer comentário Para defender o pastor Júlio César como se ele precisasse de ajuda Por acaso o pastor Júlio César é burro? Por acaso o pastor Júlio César não tem noção do que é certo e do que é errado? Alô, pastor Júlio César, faz uma reunião aí urgente Que hoje, membro da Igreja Santidade Arrependimento Seus seguidores virtuais têm muitos inteligentes Mas também têm muitos cabeça dura Sem nenhuma noção do que é um comentário E aí acha que fazendo um comentário ofendendo Que fazendo um comentário falando para parar de perseguir As pessoas vão parar de criar conteúdo Não têm noção E te digo mais, hein? Se você vai para o canal do André Carpano Do Paulo, do canal No Entanto Do Fuxico Gospel E tantos outros aí que já fizeram conteúdo Para falar do pastor Júlio César Achando que o seu comentário vai parar Esse, você está por fora Você está por fora Você não tem a menor noção Agora, quanto a minha pessoa Pode também comentar Porque eu não vou parar por causa disso Primeiro, que eu não faço nenhum conteúdo Para ofender ninguém E segundo, é que eu percebo A pobreza de mentalidade Através de um comentário Sem a menor noção Ah, para de perseguir o homem de Deus Você sabe o que é perseguição? Você sabe realmente o que é perseguição? Ah, Jorge Poxa, você só faz conteúdo Contra o pastor Júlio César Você sabe o que é contra? É por isso Que vocês perderam a noção Do que é contra Do que é a favor E ficou tacando pedra na moça Aí, Cássia Santos Porque ela fez um comentário De declaração de amor E pediu para colocar no canal E eu coloquei Se vocês tivessem uma noção Do que é realmente amor Pregando amor E soubessem o que era amor Jamais iria Ofender a moça Chamando ela de Zé Isabel Sim ou não? Será que você Que gosta de comentar Sabe pelo menos O que quer dizer Suposição? Vou fazer aqui Uma suposição Você Que por acaso Pode estar aí Dizendo que está orando Para Camila Voltar Com o pastor Júlio César Será que você está orando mesmo? Ou você está de olho Numa brecha Para ver se o pastor Júlio César Muda o roteiro dele Religioso E casa contigo? Hã? Para essas irmãzinhas Que adoram perseguir Camila Carvalho E ela não está nem aí Vamos ver? Não Ela está dançando Então Comente Fique à vontade Faça o teu comentário Porque o comentário Só positivo Só de concordância Com o criador do conteúdo Também Não ajuda muito ele Em melhorar Naquilo que ele está precisando Né? Certo? Sim ou não? Certo ou errado? Concorda ou discorda? Comenta aí Comenta aí Se você não entendeu bem o assunto É porque você não assistiu O vídeo que gerou esse Então você clica aqui E você vai entender Melhor o assunto Tá? Querendo ser membro do canal Dá uma força aí Te agradeço Tem vários preços Né? Ou fazer a inscrição Que é 100% grátis Beleza? Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Seu final de semana